Peraí, meu querido Brunçoá, cadê o... Monsuá? Vocês estão procurando o chá da tarde do Monsuá Broto? Ahn... Sim. É só subir essas escadas, aproveitem. Ah, não posso não tocar nada. Eu não te dei esse trabalho para você ficar com a cena de pão podia puto. Primeira bomba de fedor, e agora são desenhos absurdos? Maxwell, onde se mundo pare já com esse comportamento? Meu nome é MC Brutinho. MC por quê? Porque diabos... Você está agindo como um rufião. Pai, você tem que relaxar. Você vai relaxar em sua cama pelas próximas duas semanas, senão eu lemparo o que você fez. Mas... Mas pai... Eu estou falando sério. Se você fizer besteira mais uma vez, você vai ficar de castigo. Agora vem comigo e se comporte. Você tem que ir um trabalho a fazer. Sim, pai. MC Brutinho. Dia dos anos 60, mais ou menos. Ah, então eu não conheço as dílias. Não é da minha época. Boa mãe, esse lugar é muito chique, né? Você tem razão, querido. Aqui deve ser onde o Moço Abroto mora. Bebê de açúcar. Uau, eu nunca vi vocês antes. E onde vocês vieram? Vocês vão ficar aqui para o chá da tarde do Moço A? Bebê de açúcar. Bebê de açúcar. Sim, pet. Mas comida da cozinha desapareceu. Ah não, o que pegaram dessa vez? Apesar dos pratos absolutamente preferidos do Moço A? O Crumblin é separável, preparado com nossas frutinhas de cela. O Crumblin não. Sim, bebê de açúcar. Pegaram o Crumblin. Precisamos ficar em Adair Thomas até descobrirmos quem e onde esse ladrão é. Onde está esse lado de comida? Quem são esses estranhos? Ah, essas pessoas, eles vieram antes. Eles são as minhas primas. Seus primas. Seus primas. Seus primas. Isso mesmo, meus primas, eles são legais. Eu conheço da minha vida agora. Bom, acho que sim, eles são seus primas. Mas provavelmente não vai dar problema. Mas fique de olho neles. Não quero que nada seja roubado hoje. Pode deixar, Rupert. Ufa, foi por pouco. Meu nome é bebê de açúcar. Bom, meu nome real é Ethan. Mas todos me chamam de bebê de açúcar porque é o meu trabalho levar o cubo de açúcar para o chá. Vocês não são daqui, são? Eu nunca conheci criaturas do outro lado da grande mar antes. Uau. Vocês dois parecem tão legais. Digo, olha para esses braços. Seus braços têm cinco pequenos bracinhos crescendo no final dos seus braços. Cinco braços. Você tem uma grama marrom crescendo no topo da cabeça. É tão legal. Então que trouxe vocês a maçã do moçoar, pronto. Nós esperamos que ele pudesse experimentar esse chá especial. É o melhor de todos da floresta. Ah, o moçoaram mais novos chás. Eu vou levar vocês até ele agora mesmo. Ah, espera. Ah, meu putz. Ah, você está bem? Normalmente seria mais fácil, mas temos um pequeno problema. Ah, como vocês devem ter percebido, alguém tem roubado comida na nossa cozinha. E até descobrimos quem é o ladrão. O Lucas chegou para o meu chá. Ele não vai deixar ninguém chegar perto do moçoar. Desculpem. A não ser que... Talvez vocês possam nos ajudar a achar o ladrão. Estamos com a equipe reduzida hoje, então eu aposto que eu posso conseguir um trabalho para vocês aqui. Você está dizendo que a gente poderia trabalhar aqui, nessa moção grande? Isso. É bem fácil. As pessoas podem pelenchar e você entrega. E você também pode comer muita comida de graça. Boa de morango, saluíte, geléia de fita, você espalha. Parece ótimo. E como você é novo, aposto que os bruxos amariam focar com você. Só faça um bom trabalho e que eles vão falar com você e contar coisas. Aposto que você vai conseguir todo tipo de informação dessa forma. Se você puder nos ajudar a achar o ladrão, tenho certeza que o Moço fará beberia o seu chá. Que mentir, você vai nos ajudar a achar o ladrão? Eu posso me cuidar do trabalho sem problema. Sim, vamos nos ajudar. Ah, sim. Ok, vem comigo. Primeiro temos que pedir ao Rupert para contratar vocês. Que é isso, já estamos sendo contratados aqui para trabalhar com a moção. Com muita engajadora de chá. Ei, Rupert! Espero que seja importante. É, eu tenho ótimas notícias. Você achou o ladrão de comer? Na verdade não, mas ainda são boas notícias. Sabe que Lester e Flora estão doentes hoje, né? Oh, nem me lembro. Hoje não é um bom dia para ter a equipe reduzida. Bom, não se preocupe, Rupert. Meus primos podem substituí-los. Seus primos? Eu pensei que eles só estavam visitando. Eles têm alguma experiência com garçom ou com chá? Se eles têm alguma experiência... É, que tipo de pergunta é essa? Ora, de onde eles vêm, eles são praticamente famosos por servirem chá. Queria alguém assim na minha vida. Não, porque vai lá, contrata essa daí. É muito bom. Faz tudo aqui, ó. Café, chá... Então, você sabe sobre chá. Bom, agora... Isso tudo depende sobre o que você quer que eu fale. Vocês estão servindo em... Macha... Macha cerimonial de grau? Ou apenas premium? Estou sentindo o cheiro de uma mistura de ponta de prata com frutinhas de cina seca? Eu realmente espero que vocês estejam deixando a água... Menos... Menos de 80 graus. Eu sutiro colocar um pouco de mel e... Creme cresco pra esse seu assa. E... Boa escolha com purê. Vai ajudar a balancear o peso dessa sobremesa. Peraí que eu tenho que fazer... Quase cuspiu a água fora. Pau. Tudo bem, eles podem trabalhar aqui. Opa! Mas se algo der errado, você vai ser o responsável do bebê de açúcar. É entendido. O menor pode trabalhar com um cerveja de chá. Leve-o e mostra a ele como você faz o trabalho. Sim, senhor. E qual maior pode ter um conhecimento extenso de chá? Farei com que o Alfred mostre a ele como preparar as combinações especiais de chá. Alfred! Sim, senhor. Nós temos uma nova especialista em chá para substituir o Lester. Uma flor acompanhada para a cozinha e mostra onde ficam todas as folhas ingredientes. Sim, senhor. Por aqui, Vador. Você consegue, mãe? Obrigada, querido. Se divirta. Você também. Bom, o que vocês dois estão esperando? Vão vestir seus uniformes e servir aquele chá. Cuidado, vocês estão esperando. Sim, senhor. Meu quarto está logo à frente. Estou tão feliz que vocês vão poder trabalhar aqui. Vai ser muito divertido. Mal conheço, mas já considero o Pax. Ou o bebê de açúcar. Você pode usar o uniforme do Lester. Ele está ali em cima da cama. A gravata borboleta vermelha é a melhor parte. Quando eu ficar um pouco maior, também vou usar uma gravata borboleta vermelha. De qualquer forma, vá em frente e se troque. Vejo você no quarto do criado. É o quarto onde o Upperton está. E a sobremesa é grátis. Ah, te vejo em breve, meu novo amigo. Caraca, ele pôs por cima de mim. Ah, troca seu uniforme? Sim. Agora sou um menino uniformizado. Uma pintura do Monsuá, com estilo de vanguarda. Só coloquei um avental e um... Uma gravatinha. A porta está trancada. Não, não. Onde que ele falou que era o lugar que ficou aqui? Só imagina uma carta alheia, pegando coivo. Olhar dentro, sim. Pilha de pilha de perucas em poeiradas branca. Olhar dentro. Pilha de peruca. Ah, tem uma só pilha de peruca. Olha essas uvas maravilhosas. É uma pilha de livros de Jesus maravilhado. Livro 1. Perucas caprichadas. Por que perucas em poeiradas brancas não são mais apenas para compositores do século 18? É... Livro 2. Um broto digno. Cinco passos fáceis de se transformar em um broto rude e um broto elegante. Ai, meu. Acabei de ler. É... Homens rosas não florescem. O guia de como ser um broto elegante perfeito. Tá bom então, né? Como ser um... Um brotinho. Eu vou colocar no... Você encontrou um posto do Snow do ih... Será que é colocar no... Não, é naquele patinho? Parece que alguém andou escrevendo letra de música na capa interna desse livro. Ver sim. Hora do chá, o remix do MC Brotinho Trabalho até os ossos, servindo biscoitinho E meu chave de peruca branca não vai me deixar sozinho Eu tenho dias de 18 horas E eles chamam de hora extra Mas estão me pagando em chá Isso é crime extra Então eu estou com meu avental me virando nos sapatos De aguardar o final, foi jogado rimas no quintal Pra todo mundo aqui, se essas rimas te servir Jogue suas pétalas para o ar Vamos arrumar o nosso chá Repitam, hora do chá Não queremos nenhuma Hora do chá Só faltou o batidão aqui Só no panho pra não levar strike Strike não, no caso É um pano Você está elegante Obrigada Certo, então eu vou te ensinar como ser um servente de chá Para ser honesta, é bem simples Você só precisa andar pela festa e perguntar aos convidados se eles querem chá Se quiserem, tem que descobrir que tipo de chá eles querem Então volte aqui e pegue o chá para eles Se gostarem de você, aposto que vão contar coisas que podem nos ajudar a achar o ladrão de comida Aqui temos diferentes tipos de chá Despeje um pouco em sua xícara e leve a eles Fácil, né? Mas lembre-se, você só pode levar uma xícara de cada vez E se você levar o chá errado a alguns convidados Você deverá voltar e tentar outra vez Entendeu? Acho que sim Por que você não pratica como o Rupert? Eu farei uma xícara de chá preferido Um especial de sila É mais uma coisa Está vendo essa pia aqui? Aham Se você pegar o chá errado acidentamente e ainda estiver aqui Você pode simplesmente jogar fora essa pia Entendido Quem leve esse chá especial de sila para o Rupert? Qual que é o chá especial de sila para o Rupert? Ah, eu não sei Como vai? Eu estou bem Acordei essa manhã Escovei minhas pétalas de brotos do céu Eu tomei um café da manhã Tradicional do céu Li um livro sobre a história dos brotos do céu Sabe, coisas comuns com um broto do céu Como o farinho Bom, é, estou bem Ah, é, vamos lá O que é essa tinta rosa? Isso é tinta rosa nas suas costas? Ah, então você gosta de fazer perguntas sobre coisas Adoro coisas Isso é ótimo As coisas estão ótimas As perguntas são totalmente ótimas É, só que eu acho que tem tinta rosa nas suas costas Ah não, isso não é tinta É loução, loução rosa, sabe? Para as minhas pétalas É, todos os brotos do céu usam Ah, é isso aí É, especial de sila Raro chá branco Com cheirosas frutinhas de sila seca Espejar uma xícara especial de sila Você está Encarregando uma xícara de especial de sila Que senhor O que foi agora? Espero que seja importante Servindo o xícara Eu vou partir sim Você trouxe um especial de sila para mim Delicioso Opa, você conseguiu Agora se me desculpar eu tenho que atender alguns assuntos importantes Bebe de açúcar, fuja Estou indo para os salões de festa Estarei lá Se precisarem de ir Boa sorte E não se metam em grecas Ah sim senhor Sim, ele é o cara que fala baixinho Você está pronto Ah, você está pronto A festa está sendo nos salões da sua esquerda Agora saia daqui E vai servir o chá Espera aí O que é isso aqui? Não dá para ler Caraca, com torrão de açúcar